Finalmente consegui ver o Vitória I, a história da Rainha Vitória, quando ela foi a monarca dos reis da Inglaterra, que governou mais tempo, em torno de 65 ou 66 anos. E a Abdul foi um dos servos que, em 2010, eles descobrem que ele trabalhou, ficou com ela um tempo, na verdade, a Índia foi anexada por ela, e ela virou imperatriz da Índia. E a história da Vitória, ela acontece no final de 1800, quase no início de 1900, ou seja, a gente tem um período vitoriano, e depois a gente tem o período eduardiano, que é o período do filho dela, é bem na época da Revolução Industrial. Mas as roupas que a gente vai ver no filme são as roupas mais, mais para a Revolução Industrial. Então, assim, ela se veste toda de preto, porque ela já nessa época era vindo, então, isso é uma coisa muito comum, e ela é muito, muito, muito... A personalidade que a Judy Banks, a atriz, interpretou, nossa, é tudo que dizem que a Rainha e a Vitória é, tipo, mal-humorada, tipo, sei lá, ranzinza, eu não sei, mas dizem que a gente, quando o Rob escuta falar da Vitória, é o que a Judy Banks fez. Aliás, eu acho que esse filme é para a Judy Banks concorrer ao outro filme, e ela está maravilhosa. O ator ali faz algo, está excelente também, a história dos dois é uma história muito, muito, muito legal, muito, como é que eu vou dizer, bonita, uma história interessante. E a gente aprende um pouco, assim, sobre a história pessoal do ouvido da Rainha, que a gente não sabe. Uma das coisas que eu acho que vale a pena é que, assim, tem uma das cenas do parlamento inglês, que ela aparece já no finalzinho, se não me engano, usou a coroa e o manto, ela tinha que usar realmente a coroa, que acho que pesa em torno de nove quilos, e o manto, eles não souberam dizer quanto pesava, nem quanto ele tem de comprimento, ela já não tinha mais condição de realmente andar. Não é uma distância muito longa, mas ela não tinha mais condição de andar, porque ela já estava realmente acima do peso, com as pernas, e o médico dela brigava o tempo todo com isso, com ela. Mas ela era muito chegada numa sobremesa. Então, não tinha jeito. Então, ela teve que usar a escadeira de roda, porque ela tinha que fazer aquela cerimônia no parlamento. E ela também fez uma outra coisa, que hoje em dia também a Elizabeth II está fazendo. Ela botou um trono dela, e botou um trono inicialmente para o marido dela, o príncipe Alfred. Albert. Bom, ela botou um trono para o príncipe Albert, o marido dela, e botou um outro trono para o filho dela, na época que ela chamava ele de Bert, Albert também, mas ele ficou conhecido na história como Eduardo VII. Hoje em dia, a Elizabeth II tem um trono para o marido também, e colocou no parlamento um trono para o Charles sentar. Mas uma coisa que eu acho engraçada e interessante da Vitória, que ela tem vários filhos, inclusive um e vários netos importantes, que ela é tipo uma das esportes da Europa. O neto dela é William, William, não sei como se chama. Wilhelm. William, né? O marido está aqui me corrigindo. Que é um dos responsáveis pela Primeira Guerra Mundial. E o filho dela, o tal do Albert, que virou ele Eduardo VII, era um dos suspeitos de ser o Jack Estripador na época. O filme tem uma história coesa, bacana, e além de tudo, eu vou falar, o início dele é um delírio visual para quem gosta de ver comida diferente, bacana. Pode ser que vocês não vão gostar das comidas, mas elas são super legais de serem vistos. O filme está com uma produção de arte muito boa. Então é isso. Ele ainda está em cartaz. Eu recomendo assistir, porque com certeza esse filme vai concorrer ao Oscar. Ele é da Universal e em companhia com a BBC. Então é isso, gente. Não esqueçam de assistir Victoria e Abdul. Abdul. Não. Se meu... Eu esqueci como é a língua que eles falam. Mas enfim, se meu índio não estiver bom, sinto muito, mas que eu melhoro na próxima. Então, até a próxima e fiquem ligados aqui no canal. Tchau.